Então, começando oficialmente, né, boa tarde para todos aí, obrigado pela presença de vocês. A oficina de hoje é sobre técnicas de mão direita para violão, beleza? E aí, como eu falei, como eu já vim comentando aqui para eles, a gente vai fazer um aparato geral, vou mostrar para vocês, principalmente, exemplos de outros violonistas e ver como é que a gente chega nesse consenso, onde cada violonista tem a sua própria escola de mão direita, tá? E vou mostrar logo para vocês aqui. Vamos lá, primeiramente, para a gente ter, para nós termos ideia do que é a mão direita, a gente precisa ter em mente, primeiramente, que o violão, né, a nossa técnica, ela é corporal ao violão. Então, não é só a mão direita que toca-se o violão, né, a mão direita está ligada ao braço direito, o braço direito está, no final dele eu tenho o meu ombro, que está no meu tronco, que eu tenho a minha coluna. Então, a gente percebe que a mão direita é só a extremidade, mas antes dela eu tenho toda uma estrutura corporal que me permite que eu chegue nesse detalhe da mão direita. Então, antes da mão direita a gente precisa entender um pouco da postura, da postura geral. E para essa postura eu queria mostrar para vocês alguns violonistas, tá? Vários tipos de violonistas aqui, que eu separei, só para vocês terem ideia. Vou colocar, vou começar com o Duasad, só para vocês. Quem não conhece o Duasad, é um dos maiores duos de violão do Brasil, ou do mundo, na verdade, né? E eles são brasileiros, e Sérgio e Aldair Assado já estiveram aqui em Manaus em 2015, 2012, foi. Comemorando 50 anos de carreira, então os caras são geniais, assim, de violão brasileiro. E em especial, Sérgio Assado, ele toca com uma postura, e principalmente com uma postura de mão direita bem controversa até, né? Muita gente não aprova, mas vamos dar uma olhada aqui no que ele faz. Ó, o Sérgio Assado é esse da direita aqui, tá? E ele... E ele é engraçado que ambos tocam com posturas bem, bem particulares, ó. O Adair Assado, ele toca com uma postura parecida com quem toca choro, com o violão, ó, apoiado sobre a coxa direita. E o braço direito fechando aqui, ó, a postura dele, ó. Então, do jeito que ele está aí, ele tem... E é uma posição muito confortável para tocar, o mesmo marco tocar assim, às vezes. E isso favorece com que, ó, a postura da mão direita e com a de braço, ela fique bem na diagonal, em relação ao corpo do violão. Então, é... Essa é uma postura muito bacana, e ele toca assim, direto. Se você não souber segurar bem o violão aqui nessa posição, ele começa a escorregar para trás e tudo, e aí pode causar algum incidente lá no meio do conceito. Mas, esse é o Adair, tá? E o Sérgio, que é o da direita, observa bem a mão direita dele, ó. Ele já está com essa postura mais clássica, né, com o violão sobre a coxa esquerda aqui, com o apoio no pé. E a postura da mão direita, bem... É... É... Como é? Tárregiana, vamos dizer assim, né? Bem, bem, bem da escola de Tárrega, com o pulso direito, com essa curva bem acentuada aqui. Então, vamos ver se pega outro pose dele. Ó. Inclusive, ó, até... Não, não estou criticando, tá? Mas, observa bem a postura dele, a questão dos ombros, a posição dos ombros, ele está bem... É isso, bem empurrado, tá? Então... Então... Ó o curso da mão direita. Então... A execução do cara é incrível, inquestionável, né? A execução dele e... E também é aquela coisa. Pra ele... Se funciona pra ele... Ótimo, não é aviso. Não tem nenhum problema. Agora, se funciona pra nós, já é outra história, né? Eu não ia treinar pra tocar assim, porque a minha mão já... Já teria ido pro brejo há muito tempo. Um outro grande violonista, já, do... Violão Flamengo é o Paco, de Lucia. Vou pegar esse vídeo, vou tentar... Vou pegar esse daqui. Dois dedos só. E presta bem atenção. É... Nesse caso... Nesse caso... Diferente do Sérgio, que mantinha a mão, né? Tentar o pulso bem assim. E o Adair, que tocava com a mão bem na diagonal... Ele já tá com violão sobre a coxa direita, só que com as pernas... Com a perna cruzada. Isso daqui, além de deixar a perna bem durmente... É... Só que o que acontece? Nessa postura, ó... Você observa que a mão dele já não tá mais na diagonal, mas ela tá bem... Principalmente bem nesse ângulo aqui de... 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 De ataque da mão direita. E... E isso cansa muito o ombro. Se você tocar, tipo, 10 minutos aqui nessa posição, cara... O teu ombro... Se não tá acostumado, o ombro da pessoa vai pro brejo. Porque a dança é muito a porto no final aqui. Aí, claro, conforme você treina, treina, treina e estuda, você consegue ter a... Ter a... Ter essa... Ter esse condicionamento, né? Essa postura favorece muito a posição do polegar, o ataque do polegar. E a mão, ela acaba atacando bem, bem de frente, assim, pras portas. Observe que o braço dele, ora, ora... Às vezes está bem levantado nele, ele está descolado aqui do tampo e em outros momentos ele fica já repousado aqui nessa lateral, tá? E aí quando ele vai fazer uns ataques mais velozes, automaticamente o braço levanta aqui, tá? Deixa eu mostrar outro exemplo para você e vou pegar o John Williams. Cara, o John Williams tem uma postura assim que eu acho muito bacana, assim. Quem que tu acha legal assim, Wagner, de posturas assim? Cara, eu gosto do Marci Dill. Sim, é muito bacana. E um cara que é fenomenal, pois no violão é o Orri Caballero, né? Sim, o Cavaleiro, né? Dá até postura de jeito, tipo, até brincadeira, dando de mão direita, continuando de esquerda, infectado, assim. É muito bacana de se ver, né? Eu gosto do John Williams, porque até o alinhamento dos ombros dele é bem certinho, você vê que a coluna, parece que ele não podia tocar aí, tipo, 10 horas seguidas que ele não ia se cansar, né? Mas é o condicionamento também. Então, eu não sei se tem algum estudo de proporção ouro em relação à postura do violão, mas se tivesse, com certeza, eu acho que ele achou meio o termo, assim, do Segovia para as escolas mais modernas. Segovia não, do Taiga, desculpa. Eu queria pegar esse exemplo do Yamandu aqui. Segovia não, do Taiga, desculpa. Parece que aqui não tem referência à escola nenhuma, né? É a escola de mão no costa, né? De mão direita para violão, porque... É bem particular dele, ó. A própria movimentação, a gente, no dia do concerto, no teatro, eu digo, cara, se essa madeira fosse mais fraca, ela quebrava. Porque ele se mexe muito, mano. Ele se mexe muito, ele vem dessa escola popular. Mas, até a galera do choro, a gente estava na oficina de Sete Portas ontem, né? A galera do choro não se remexe tanto, né? Não se... E ele, mesmo, ele sente a música, ele vai embora e vai interpretando e tudo. E, assim, é parecido, mais ou menos, com o que o Paco toca, mas... Apesar de estar sobre a perna direita, mas ele tem esse banquinho aqui. E aí, esse banquinho já dá uma levantada na perna direita, tá? E a postura da mão fica mais ou menos parecida, assim, com aquilo que eu... Fica entre o meio termo do... Daquela... Do Odaia Sade com o que a gente viu do... Do Pato de Lúcia, mas... Até o ritmo... Do Pato de Lúcia, mas... Do Pato de Lúcia, mas... Enfim, essa música é muito boa. Vamos ver aqui o povo. Você observa que aqui é algo 100% personalizado pra ele, né? Até a cadeira... Isso é tipo um ressonador, como se fosse um... O kit completo é violão, espigão, então... Com essa base aqui, de certa forma, deve complementar a coxa. Ou seja, pra essa postura aqui, e aí, consequentemente, a outra mão direita, a gente precisa desse kit completo aqui. Não é assim, ah, vou chegar e tocar. Toca aqui. Né? Então, se eu observo também, então... Esse é a parada. O que vocês observaram em comum entre todos eles? Além do fato de tocar muito. É que, com exceção do Sérgio Asad, todos eles tinham uma postura da mão direita que ela é... Ela fica paralela à multibraça. Você não vê nem curvatura. Não sei se seria ascendente ou descendente, né? Mas você não vê nenhum tipo de curvatura assim. Então, apesar da mão direita estar... Apesar da postura ser diferente, mas a mão direita está sempre dentro dessa perspectiva aqui, alinhada com a multibraça. Ou seja, se eu estou nessa posição, a mão direita está alinhada. Se eu estou nessa posição, a mão direita está alinhada. Se eu estou nessa posição, ela também fica alinhada. Isso para justamente evitar, porque é a ergonomia própria do nosso corpo. Então, quanto mais proximidade da sua ergonomia natural, melhor. E aí, em consequência, você vai ter as outras posturas. Com posicionamento de perna diferente, de outro diferente e tal. E aí você vai se condicionar àquela postura que você fica mais confortável, né? Mais confiante e tal. Beleza? Dito isso, já observaram esses caras. Pode ter aquele pé de mão direita que você expõe, assim, aí. Você já ouviu falar em alza-pua? Não. Pode ter aquele pé de mão direita que você está aqui. Pode ter aquele pé de mão direita que você está aqui.